Alô senhor, a cabeça arrochou É sucesso, torrão Manda um alô especial, meu grande amigo Dorjã, contabilidade, alô Dorjã Meu grande parceiro, cachorrão, alô cachorrão Reborral, seu pancata louca Alô cabecinha, chacoalhou Manda um alô especial, com certeza Meu grande parceiro, caçula, alô caçula Arrochou, papai Às vezes eu fico a pensar Como é que posso completar A natureza em você É a razão do meu viver Palavra sempre me aguante Momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo Estou livre pra te amar É que o amor é soberano Que supera todo engano Sem jamais precipitar Meu novo mundo pra te amar Todo o que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar Meu novo mundo pra te amar É por rosa o pancata louca, meu patrão Jotão e parceiro Rubim Nosso parceiro Romberval da 5R Alô JB Alô JB É o parceiro JB lá em Palmas Manda alô do especial Lá pro Mineiro Lavações Alô senhor Mineiro Alô cumpadre João Cabra V arrochado Segura Valdinei As vezes eu teco a pensar Como é que pode completar A natureza em você É a razão do meu viver Palavra sempre me aguante Momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo Estou livre pra te amar É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais precipitar Meu novo mundo pra te amar Tudo o que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar Meu novo mundo pra te amar Manda alô do especial Com certeza Minha amiga Camila Minha amiga Flora Alô Flora Balançou É forrozão pancada louca Manda alô do especial Com certeza Meu grande parceiro Ramilson Da Andrade Diesel Meu grande parceiro Denilson Davalo Denilson Vamos embora meu patrão Forrozão pancada louca Se vejo que vou sair Pra nunca mais voltar Pego meu violão Uma canção eu vou tocar Eu tenho minhas intenções O tempo leva a sua bondade Quero te ver andar sorrindo Com toda naturalidade É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais precipitar Meu novo mundo pra te amar Todo o que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar Meu novo mundo pra te amar Chacalhou o cabeceão do senhor E o contato do Corroção Pancada louca É o 63-992-47-61-65 É só falar o cabeceão do seu reclado E o couro vai comer É uma nota especial com certeza Meu grande parceiro Willi Lá de Silva Mópolis Nosso grande parceiro Eric Lá de Silva Mópolis Nação polozeira É porrozão pancada louca Mandala do especial Meu amigo chocolate Obrigado chocolate Autore do meu amigo chocolate Dos teclado Na voz do Corroção Pancada louca Tamo junto sempre O seu cabeceão Corroção Pancada louca Tentei viver sem você Mas aqui dentro de mim Tudo é ruim demais Sem você perdo o juízo A vida perde o sentido Tudo é sem graça demais Não quero mais beber Porque se eu beber Vou acabar ligando Se eu acabar ligando Eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você Tudo é tristeza Tudo é solidão Porque você é a dona No meu coração Ele só mais que forte Por você Não quero mais beber Porque se eu beber Vou acabar ligando Se eu acabar ligando Eu vou dizer chorando Eu sou louco por você E que sem você Tudo é tristeza Tudo é solidão Porque você é a dona No meu coração Ele só mais que forte Por você Por você Tentei viver sem você Mas aqui dentro de mim Tudo é ruim demais Sem você perdo o juízo A vida perde o sentido Tudo é sem graça demais Não quero mais beber Porque se eu beber Vou acabar ligando Se eu acabar ligando Eu vou dizer chorando Eu sou louco por você E que sem você Tudo é tristeza Tudo é solidão Porque você é a dona No meu coração Ele só mais que forte Por você Não quero mais beber Porque se eu beber Vou acabar ligando Se eu acabar ligando Eu vou dizer chorando Eu sou louco por você E que sem você Tudo é tristeza Tudo é solidão Porque você é a dona No meu coração Ele só mais que forte Por você Por você Por você Por você Pancada louca Autora do meu amigo Chocolate Na voz do Forrazão Pancada louca Estúdio Pro Music Beleza Forrazão Pancada louca No estúdio Pro Music E o contato É o 992-47-6165 Esse sim Faz a festa E você Seu amor Já não dá pra mim Ficar sem você É tão ruim Sei que a gente brigou Você não perdoou Mas eu preciso Tanto de você Amor Volta pra casa Vem completa Nosso lar Que eu te prometo Que amor Não vai faltar Porque eu sempre Porque eu sempre Te amei E sempre Vou te amar Porque em seus braços É o meu lugar Porque eu sempre Te amei E sempre Vou te amar Porque em seus braços É onde eu quero estar E você Seu amor Já não dá pra mim Ficar sem você É tão ruim Sei que a gente brigou Você não perdoou Sempre te amei E sempre Vou te amar Porque em seus braços É onde eu quero estar É sucesso total Rosão Bancada louca Estúdio Pra mim Viver sem seu amor Já não dá pra mim Ficar sem você É tão ruim Sei que a gente brigou Você não perdoou Mas eu preciso Mas eu preciso Tanto de você Amor Volta pra casa Vem completa Nosso lar Que eu te prometo Que amor Não vai faltar Porque eu sempre Te amei E sempre Vou te amar Porque em seus braços É o meu lugar Porque eu sempre Te amei E sempre Vou te amar Porque em seus braços É onde eu quero estar Viver sem seu amor Já não dá pra mim Ficar sem você É tão ruim Sei que a gente brigou Você não perdoou Mas eu preciso Tanto de você Amor Volta pra casa Vem completa Nosso lar Que eu te prometo Que amor Não vai faltar Porque eu sempre Te amei E sempre Vou te amar Porque em seus braços É o meu lugar Porque eu sempre Te amei Sempre vou te amar Porque em seus braços É onde eu quero estar Dá uma sua cabecinha Seu rosão Pancada louca E sucesso total Estúdio Eu sonhei Um dia ser feliz E você Aparece e diz Liga e eu espero É tudo o que eu mais quero Agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com amor Tinha alguém Que disse Apaixonou E eu também sonhei Com aquele alguém Vem juntinho a mim Mas você só quis Brincar comigo E o meu coração Levou a sério Isso no amor Não faz sentido E não pensei que fosse Lero, lero Só lero, lero Manda um todo especial Com certeza Pro DJ Simon E DJ Tiago Oliveira O segundo capítulo Que você prometeu Me espera até agora Mas nunca aconteceu Espero que um dia Me ame como eu E vem ficar comigo O que até hoje Só ouvi promessas Toco o telefone E ouço essas conversas Morre de saudade Sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis Brincar comigo E o meu coração Levou a sério Isso no amor Não faz sentido E não pensei que fosse Lero, lero Só lero, lero Só lero, lero Só lero, lero Só lero, lero Manda um todo especial Lá pro bar da tia Meu grande parceiro Fábio Nosso parceiro Alessio Meu grande parceiro Rafael Lá da Droga Vila Avançou Vamos embora Porroção Pancada louca Manda um todo especial Meu grande amigo Giancarlo Alô Giancarlo Vamos embora E a grande amiga Dianneide É sucesso O nosso parceiro Giancleto Alô Giancleto No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Se você não dá Esse sim faz a festa No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dono dos seus beijos, só dono do mundo Sem você não dar, é tudo e você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dono dos seus beijos, só dono do mundo Sem você não dar Beleza, você manda um loutor especial, com certeza, meu grande amigo Robson É IR Transporte e Turismo Manda um loutor especial, com certeza, meu grande parceiro D. Júnior Alô D. Júnior, cabra rojado Beleza, porroção, pancada louca Quero mandar um loutor especial, vereador Orlando lá de Lizarda E nossa amiga Valdênia Meu grande parceiro Adésio Alô Adésio, vamos embora Era uma loutor especial, com certeza, pra toda minha família e toda a família do cabecinha Eu te encontrei Naquela noite sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso de você E eu preciso te amar Nosso amor não pode acabar E eu cheguei e falei pra você Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Eu te encontrei Naquela noite sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso te amar Nosso amor não pode acabar E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Não faça isso comigo não Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Este sim faz a festa Com certeza cabecinha E o contato é 992-47-6165 Com certeza estamos gravando aqui no estúdio Pro Music, nosso parceiro Diego Beleza, porrozão, pancada louca No estúdio Pro Music Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosta Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosta Onde nós chega a mulherada e gosta Porque o sistema é bruto Nós chamamos na espora Onde nós chega a mulherada e gosta Porque o sistema é bruto Nós chamamos na espora O nosso lazer é compregado Gastar dinheiro no bar e da cidade O nosso lazer é compregado Gastar dinheiro no bar e da cidade Festa na rosta o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Chama no piseiro, deixa o pau cabrar E a poeira levanta Vou te falar, coisa melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gastando todo Vou te falar, quando é melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gastando todo Fala que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosta Fala que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosta Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosta Agora que são três coisas que a gente gosta Cada mulher festa na rosta Onde nós chega a mulherada e gosta Porque o sistema é bruto Nós chamamos na espora Onde nós chega a mulherada e gosta Porque o sistema é bruto Nós chamamos na espora O nosso lazer é compregado Gastar dinheiro no bar e da cidade O nosso lazer é compregado Gastar dinheiro no bar e da cidade Festa na rosta o clima é diferente O povo brinca alegre e contente O povo brinca alegre e contente Festa na rosta o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Chama no piseiro, deixa o pão quebrar E a poeira levanta Vou te falar, quando é melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gastando todo Vou te falar, quando é melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gastando todo Olha que são três coisas que a gente gosta Gado e mulher, festa na rosta Olha que são três coisas que a gente gosta Gado e mulher, festa na rosta Esse sim faz a festa Porrozão, pancada louca Porrozão, pancada louca Gravando no estúdio Pro Music Arrochou a cabecinha Este sim faz a festa Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Não posso acreditar O amor, que você me deixou Estou sozinho aqui Querendo o seu amor Essa solidão No meu peito aqui ficou Não posso aceitar Viver sem seu amor Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Vamos embora, cabecinha Informação, pancada louca Gravando no estúdio Pro mil Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Não posso acreditar Que você me deixou Estou sozinho aqui Querendo o seu amor Essa solidão Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Esse sim, faz a festa Corrozão, pancada louca E o contato é o 992-47-6165 Esse sim, faz a festa Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar